Deixa eu ver mais quantos trocos eu peguei aqui, um pouquinho então ué Só isso, ah ganhei um Talimã, Amuleto Itzel, 66% de resistência a dano por 18 segundos Top, Nakai já é um monstro É, lá para a Quetzel de novo, deixa eu ver o que eu vou ganhar aqui Vou construir um templo Deixa eu ver o ponto que eu tenho para gastar nele Patrulheiro da Marcha, você que me ensinou essa Sempre, melhor coisa Será que eu vou ali na Serpentes ou na Congregação de Pijorn? Serpentes, quase certeza que é aquela facção dos monstros agora Se essa aí não era, acho melhor essa ir para a Congregação Vamos lá Eles têm três cidades na verdade, essa Congregação Aqui Uma é aqui debaixo, a Bahia Então eles estão em guerra com alguém Eles começam com cinco cidades, só que duas ficam do outro lado? Cadê? É, essa aqui do outro lado não é mais, por causa do mod Como assim? Lembra que você atacou lá a facção dos Fimmer também? Eles começaram ali do outro lado, realmente Convergência harmônica Ele está dizendo que eu posso construir alguma coisa aqui Deixa eu ver Manutenção de todas as unidades ou imaculada Tem mais nada para construir? Ah tá, tem aqui o outro Desbloqueia a banda de calangos Não compensa fazer isso? Essa é a construção do bando de calangos Libera o que? Lá pra frente Ah, o Crocsgore É, compensa Os dois tipos de Crocsgore O sagrado mais forte Tá melhor ainda Tá ouvindo cachorro aí? Tô Os cachorros de Norse é foda, mano, não cala a boca É Certo Me pergunto quem está com esse pontão dos escombros aqui da Império É Aqui embaixo, não é? É, embaixo da Baía Polar aqui Qualquer território eu tô aceitando Não sei se eu vou conseguir manter essa Baía Polar aqui Acho que eu vou só Devastar Qualquer território aí é horrível pra tentar usar Então, eu tenho resistência à corrupção O problema é mesmo É Ah, sério não dá pra atacar? Bom, eu sou imune à corrupção do caos, pelo menos Então eu não tomo atenção Vou encrutar uma galera ali com outra carinha só pra defender da rebelião que tá quase surgindo O que que você ia falar da Baía Polar? O que que você ia falar da Baía Polar? Eu esqueci agora, cara Tá na congregação ali de bijóinha ali Bijóinha 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 Bijóinha, exatamente É, Bijóinha Ela, como fala? Ela tá no nível 1 ainda Sim A economia de Norse é uma merda Eu não sou imune à atrição Eu não sou imune à atrição Mas você consegue acampar, então é quase isso É, mas só tem uma acampada Eu tomo Eu tomo no brioco Ah, mas você só toma o dano da atrição se você passar o turno tomando atrição Então você perde, tipo, uma unidade, aí não afeta em nada Deixa eu ver quanto de guarnição ele tem ali Até que tem bastantinho Fodendo os sete guerreiros norsecanos Extremamente putaços O fjord de traus ali que eu liberei o cara tem mais Tem mais guarnição ali A construção do templo ali dá um monte E a guarnição é forte até Tem duas guardas do templo, tem estegodonte antigo Quando que eu começo a ter esses benefícios aqui dos templos? Tem uma certa quantidade que você entrega pra eles Eu esqueci de clicar pra ver Efeitos atuais da campanha Sem efeitos De pelo menos 300 Não, 100 Com 100 de favor Eu ganho um herói Sauro velho de guerra E mais uns veterano E com 200 eu ganho Calangos açoitadores abençoados Entendi Vê se você acha o caminho aí que dá pra você o sauro e o pavoroso Acho que tem um caminho que te dá isso O regime internomado dele Martiodonte Guarda abençoado Islã Cavalaria alada Sacerdote calango Estegodonte Estegodonte Alado Agora entendi pra que que serve Apesar que Quetzal parece ser o melhor mesmo de início Carnossauro abençoado Muito bom também 465 ford'água Ele é um herói legendário né Eu tenho que pegar pelo Itzel Tô no Quetzal por enquanto É que o Quetzal dá uns benefícios de tropa que eu tenho já Então tô top Vê o que é melhor pra você Acho que até compensa Tagar essa cidade aqui de baixo do que eu falei Do portão dos escombros Porque essa província que tá com ruína e outra cidade de orc Esse aí tem no jogo básico? Os orcs tem Nunca ouvi falar dos portões dos escombros aqui Essa província... Não era do Marienburgo? Tem que ter ou não? Então... É... A cidade ali de Amal É da província de Marienburgo Que cidade é mais expandida nas territórias do Império Tem cidade nova A última vez que eu joguei com o Império foi com você Então... Agora chegou a galera ali Olha um pouquinho Ah, safado Pilantra Porno Corintiano Tá bem que eu não sei se futebol Por isso que eu não tinha nenhum exército na Bahia Polar O que é isso? A questão da perda de vigor Ah, pega aqui vai Pegar magia Se der ruim eu perca a cidade danada Ah, pega aqui vai O que é isso? O que é isso? Talismã da preservação Reluzente talismã da preservação Reluzente talismã da preservação Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Essência global mais de 20% Top Banho da perdição Sempre bom Marimburgo é muito bruta Marimburgo é muito bruta Milão de renda Só na portinha E o Ulfro que ainda está com a Bretonha Foda-se Lá embaixo Lá embaixo Se for atacar a Bretonha Quer dizer que aqui não está sem ninguém Então É, mas a província da Bretonha ainda está a mesma Vergueiro Sim, sim A deles não mudou nada Eu quero que eles aumentem a floresta dos Elfos na verdade Mas Quem sabe na próxima DLC Se tudo der certo Bom tipo Coloca alguma forma deles conseguirem recrutar fora da floresta Alguma coisa Tô vendo aqui o que construiu Não sei se eu guardo o crescimento da parada Pra melhorar a guarnição Aparentemente tem muralha aqui Agora que eu reparei Achei que não tinha O que? Bahia Polar? Não, em Conquata lá na minha província principal Não achei que ia ter muralha Ele tá dizendo que fornece guarnição pra mim Eu não sei se tem muralha Não dá pra recrutar mais fantaria aqui Mas minha renda já está a menos 92 Será que eu devo? É, o meu está a 74 Sim, somos ricos Está muito boa também Somos ricos Qualquer coisa é farmar a rebelião aqui da Bahia Polar É Eu não lembro Foi você que falou Acho que não foi você Foi no Wax que me disseram O Warhammer você pode conseguir dinheiro de duas formas Em batalha ou em Construção Em construção Batalha é mais fácil Então, até que eles lançaram a beta Depois da versão que a gente está jogando Que eles nerfaram esse negócio de espolhos aí O que que tem de mais aí? Ele tem quatro pequenos salteadores Oito salteadores Bom, a gente vai ter que lutar Basicamente O Scalpel Lobo Aí é perigoso Grande Guerra Norscano E caçadores e salteadores Vamos lá Não sei se dá não Ah, em quatro turnos eles começam a perder tropa É melhor lutar Certeza? Sim Show Vamo lá É com muralha ainda mano, tá safe Ah É com muralha ainda Ah, eu esqueço que as minhas tropas tem Engraçado Pra carregar a batalha que normalmente demora mais É rapidinho Vou tacar daqui desse portão aqui Que aí a gente já quebra com os bichos Vou dar os bichos E esses aqui também Esse aqui vai ser difícil de usar Mas vamos tentar Você que me ensinou a usar eles no Na muralha É, então Mas primeiro você tem que ganhar a muralha Ah tá Então ganha aqui dessa parte aqui Olha Vou tacar aí Pior que eu acalando não tem nenhuma magia Daqui a pouco ele vai ter Você vai lá Manda o Nakai bater no portão aqui Eu acho que ele vai tancar mais eu acho Ah, eu só posso usar uma vez essa resistência global Então guarde quando você estiver brigando com os scalpelobos que estão lá dentro Calma mano, não gasta magia ainda não Nem lembro pra que que é essa conversão aqui É Mufo de status Só não sei quando a humanidade estiver lutando Se você usar aqui aí você só gasta magia Resistência física, ataque corpo a corpo, assim mesmo e efeto aliados Você ainda bem não consegue atacar o portão? Posso ir Tô indo Eita Tem um bug na minha câmera aqui Agora eu lembrei daquela Da nossa batalha lá Na Bretonha contra os Do Shabit O maluco destruiu o portão em 2 segundos É, então mano Nossa, o Kalang tá parado lá atrás dele Tipo, ele não tem nenhuma função É magia Eu tenho mais medo que ele passar o flash Tem outra coisa Você joga na muralha Olha, esse é a galera que não tava colocando a escada Tem esse bug maravilhoso nesse jogo Do outro lado também não tava colocando Já foi o portão? Já Bem, vamos brigando aqui Se der ruim a gente recua Eita, eu entrei em... O senhor dele já tá aqui na cara, inclusive bate nele Todo mundo indo pra muralha, beleza Cadê ele? Ele é o que, mago? Não, ele é um cheiro soltador Fica de olho na vida do Nakai, hein? Tá na metade já É porque esses projetos que estavam na muralha são dano perfurante Aí eles dão bastante porrada Os copos estão quietinhos ali ainda então Dá uma olhadinha ali Dá uma olhadinha ali dando uma surra nos caras Eita Dois tapas levam a metade dos malucos pra... pra longe VRAW Ah tá, agora tá... Matando meu mago ali Mandei ele subir na muralha Vim ajudar Cuidado que os copos estão vindo aí Aonde? Em cima do Nakai Eles são antigrenas então Ajuda um pouco né? Tô tentando chegar aí Ah tá, eu vou bufando ele Manda seus infantalistas que estão aqui parados aqui em cima Vim ajudar Canto esquerdo Canto esquerdo Canto esquerdo Ah, micro manejamento Que caralho Canto esquerdo Canto esquerdo Canto esquerdo Canto esquerdo Por dois inimigos também Pra dar investida Convergência harmônica O que que tem ali? Ah, agora os dois entraram em fúria? Aí é zoeira com a minha face, né? Quando desce, você recusa, Kai Consegui trazer os projetos para baixo para franquear a galera O que é que está correndo ali? Cães de guerra Dá para descer mais um grupo ali da porta de cima Para atacar salteadores aqui Eita Não, sai daí, mago do caralho Na cara já voltou puto Na cara acho que tem mais que o de regenerar a vida aí Não tem Essa é do... sangue frio Não? Ah não, é só interromper o sistema de psicótico Sai daí Os psicólogos se entregaram em frenesia Aonde? Os psicólogos estão vivos ainda Então, o meu único medo é eles É, nem traz na caia Eu não consigo tirar os caracos seguros Ah, tá, tem uma infantaria boa ali em cima Eu não consigo tirar eles, eles estão em surto psicólogos Eles vão morrer Quem? Tá, os caracos escorreram Os caracos escorreram Escorreram para o lado de fora da parede Então, eu vou voltar o Nakai agora Espero que os caracos seguros não vieram, porque eles correram Consegui Tá, acho que eu voltei ali Chefe salteador, vai Vem aqui, vem aqui, vem aqui Beleza Vai, Nakai Cuidado que os caracos estão do lado de fora da muralha E o seu mago está lá fora Eita Sabe aqui Não, vai subir na muralha Já não tem problema Todo mundo lutando Sobrou algum cross door? Sobrou Um deles está brigando do lado do Nakai E o outro acabou de voltar Mas eu não vou botar ele na batalha não Porque ele está fudido Beleza, tirei a vida inteira de uma infantaria aqui Que estava indo atacar a gente no portão Olha, os papelobos lá fora Você não trouxe o mago para dentro Eu trouxe? Ah, desgraça Eu mandei ele subir na muralha Espera aí Dá convergência Dei para ele sobreviver E correu Não, calanguinho Estou indo ajudar ele Uma tropa aqui Parou de lutar Esses caçadores e salteadores ali É forte pra caramba É uma porra Pode deixar que os caracos E o gurmata Será que ainda vai dar para vencer a batalha? Vamos ver Vamos ver Acredito que sim Se o senhor deles tivesse morrido mais cedo Eu ajudaria bastante Mas Acho que nem sei se morrer Não, ele está com metade da vida Você ataca ele de um lado Eu ataco do outro Ah não, estou aqui Vou cercar ele Nossa, finalmente eu venci aqui na muralha Volta Croxigor, meu querido Você não vai alcançar eles não Esse cara está com ódio Deu o surto nele? Deu Cuidado que o Nakai está com 100 vidas Mas ele tomou um tapa e ele morre Se a infantaria mata ele O cara correndo vai Eu acho que eles vão correr Eu mandei a infantaria bater antes do Croxigor Do Nakai Mas ele está com 400 de vida mesmo Toma lança, toma lança, toma lança, toma lança Toma, 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 toma Beleza, comigo Legal Vamos trazer a infantaria O que que sobrou lá dentro? Tem 4 fantarias lá Coloca a sua galera desse lado aqui Coloca a sua galera desse lado aqui onde fiz a seta aí que acho que a gente consegue bater Prazer velho Aí eu vou dando a volta dessas unidades mais rápidas aqui pra pegar eles por trás e dar só o impacto de liderança Tem algum arqueiro? Eu já usei toda a munição velho Não, eles Não Então eu vou deixar só o Nakai próximo só pra Eu tô só perseguindo uma galera que tá aqui fugindo Mas ele não tem... Ele não tem como fala Ele é causador de medo né Ele causa medo Aonde? Lá embaixo ali Caveirinho Ah então Já vai ajudar um pouco Acho que ele tá um pouquinho cansado esses Crocsgore Nada Chegou perto do outro ali ele correu Tá meio lembro Põe todas essas fantarias aí Você vai dar a volta? Vou Eu tô posicionado O único que é um problema é o soltador de arma grande A gente tem que tomar cuidado Olha Tem uma lá na muralha ainda É o mago não é? Não, tem uma lança aqui ó Acho que vai lá, chama lá a atenção deles Ok, partiu o fight E esses dois só chegam perto né Porque... Não vou perder ele É, deixa os que tá com menos vida atrás pra avançar depois Pra eles começarem a brigar com você eu vou Chega aqui, beleza Maguinho chega aqui Eita Usa a convergência aqui Usa a convergência aqui se tiver mais vida É, tem um corno aqui que não tá indo Tenta dar... ó, pega pro minha fantaria aqui ó E dá a volta aqui Dá pra dar a volta aqui? Acho que dá Agora que eu ia atacar o flanco do cara ele manda ó Tá, agora ele tá indo aí Não, 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 filha da puta Diminui a velocidade Chegando, chegando Salve o mago Filho andado O mago foi calculado Não, ele deu surto Ih, caralho Tá, vou mandar o... Pô, tô conquistando você ainda a cidade aqui Aí eles vão perder a liderança Ah, tá Eu tô quase sem moral no exército Calma, vai dar tudo certo Será que eu mando o Nakai no... Não, não Só deixa ele perto pra dar bom de liderança Eu vou focar aqui em pegar o sair da cidade Que eles vão perder a liderança Peraí, recua aí Crocs Segures, recua, recua O seu Crocs Segures tem mais vida que o Nakai Então A sair da cidade é nosso Mais uma investida aqui E... Não sei da onde que tem esse surto no maluco Não sei da onde que tem esse surto no maluco Não sei da onde que tem esse surto no maluco Engraçado né, no início sobra magia né Aí depois começa a faltar Sempre Corre um... Corre outro... Corre outro... Corre outro... Corre outro... Olha ela Não apareceu aqui, peraí, você vai arrabar para lá Aparentemente tudo normal aqui, terminou o load ainda Opa, dois conto? Aí sim A gente pegou o coro desse leif Gundbrandsen Bandeira da chama eterna, mais oito de dano na arma E dano em área Vou colocar aqui no crosscore Já bate em área, acho melhor você colocar para a infantaria Mas esse aqui é dano em arma, não é? Ele dá dano em arma e dano em área Opa, eu vou ganhar três? Eita, o maluco é bruto Agora descansa, meu filho Descansa, respira O bom é que por ser povoado aliado você recupera mais que o normal Não É, mas tá cinco turnos ali Vamos lá Apesar que eu tô com renda prevista horrível Então Meus vassal também não me dá corpo Vamos lá Combate predatório ou presença inspiradora? Vou pegar uma predatória mesmo Se tiver alguma coisa que dá reposição aí ajuda bastante isso pra você Não tem Pele grossa Ataco para corpo Miasma do desespero Ou pega um andarilho sagrado Ou pega um andarilho sagrado Inabalável, legal Descimento da horda Esse daqui aumenta muito ele, guerreiro lendário Ah, só no nível 10 Só se eu pegar aqui embaixo Pervoroso ser vivo Porque não tem nada aqui pra aumentar Pra aumentar isso Do que? Sacanagem De... Como fala? Reposição? Reposição Não tem construção, skill Não, mago acho que dá ou não Urgo, reconhecimento Esse aqui não dá Ah, pudeu Deixa eu... Vou pegar mais uma convergência harmônica acho Aí depois eu começo a pegar o... Rajada de vento Pego o céu turbante e depois eu pego a rajada Sobrou dois... Dois crocsgore Em um e três no outro Sim Escapelou como é a gente Ah, agora ó Eu ganho mais seis de defesa Pra... Pra Calangossaurio e Guardas do Tempo Calangossaurio e Guardas do Tempo Legal Vai lá, Ulfric Perca seu exército, eu confio Vai lá Aí Ulfric O legal é que as cores combinam no mapa ali Meu roxinho e esse verde É... Só que meu roxo é igual o da Breton Aí fudeu Não dá pra diferenciar né É... 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 Eu tenho um... Só tem um grupo Ah, faz sentido Martelo do Cuteleiro Os nortistas seriam matadores menos eficazes Se não fosse pelos instrumentos mortíferos Tão aperfeiçoados que usam Restrito Revis não podem ser mantidos Sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Meu outro general lá Isso aí, ganha bônus pro querido Tá menos três agora Agora eu poderia vir pra cima do Ulfric Já que o exército dele tá lá embaixo Aqui ele só tem uma cidade Vou vir para esse portão dos escombros que eu falei Quer que eu deixe o Ulfric pra você? O exército dele tá longe Até eu chegar ali Ainda vou levar uns cinco turnos até recuperar isso É que eu acho que eu cheguei nesse portão dos escombros aqui nesse turno Eu acho que eu não sei o que me aguarda aqui também Esse aqui é o que? Ah, é muralha até de novo Quanto turno será que eu levo pra chegar ali? Pelo menos acho uns três, quatro Acho que ele vai perder o exército dele daqui dois turnos Chegaria em dois turnos machos forçados Mas até chegar lá eu acho que ele... Não tem como tomar tudo É, acho que você vai tomar... Você não vai ter que recuperar bem o seu exército, né? Deixa eu ver aqui Mas acho que pra mim eu vou ter que pegar esse portão dos escombros mesmo Porque eu preciso de mais uma província pra ganhar dinheiro Que eu tô negativo aqui Mas depois dá pra ir pra lá Porque é caminho Só não dá pra saber o que tem aqui por enquanto Mas... Talvez eu perca a Bahia Polar Por causa da ordem pública Mas eu tô do lado aqui Menos 15? É, talvez Menos 19 É que eu tinha tirado tributo pra testar Ah, tá Tá um pouquinho pior Clã Roedor? Apareceu pra você, Clã Roedor? Aham Será que é eles que estão aqui então? Não aparece exatamente Bom, tem osmose de corrupção Skaven aqui Então é bem provável que seja Skaven Aqui é no portão de escombro aqui? Não, é na província do lado ali de Nordland A de Atershafen Tem 4% de corrupção Skaven ali Por osmose Então pode ser que tenha Skaven aqui do lado sim Enfim, deixa eu ver se consigo mais algum acordo comercial Porque eu preciso de dinheiro Pode ser que esse portão de escombro aí Que tem os Skaven E aí Maremburgo, bora ser amigo Esse aí tá aí né Nunca te vi de nada Assim que eu começar a ter um capital agora eu te ajudo financeiramente Ah, deixa eu ver aqui Interessante Por enquanto só pacto de não agressão Mas no futuro Norskaw Eu não tô em guerra com eles né? Acho que a gente não tá em guerra com ninguém Só com essa tribo aí que não matou ainda O Vanahelnis, a gente não tá em guerra ainda? Aliás, Ataxia é outra cidade dele Cemitério dos Gacarys Aqui ó Eles estão do lado do Ulf aqui também É Eles estão com um exército lá de 4 unidades Acho que dá tempo de eu ir lá andando É, recupera no... Na província inimigo ou não? Recupera, mas recupera menos Deixa eu chegar aqui Acho que eles não vão ter como recrutar coisa forte ali Porque Scalpel Lobo é só nas unidades que ele começa Então no máximo ele vai ter salteador pequeno e o normal Com uma cidade só, não tem como ele ter tanta coisa Eita, eu vou levar 8 turnos pra recuperar essa parada, sério? Caralho, caralho, borracho Ô, cão de Norsk Scalpel Lobo miniatura aí, tá puto É O pior que é um pincher mesmo Então faz sentido Tá, vamos lá, vai Deixa eu ver quanto que eu recupero por turno Na província inimiga Em vez de ser... 11 turnos vai ser 15 Caralho, velho Aí se eu colocar na província aliada aqui vai... Será que é por causa da corrupção do caos? Não, eu não tenho muito crescimento dentro Ah não, vai ser o dobro do tempo É, vai ser 11 turnos Caralho, bloco Tá bruto Será que na minha cidade se recupera mais rápido? Eu preciso de alimento, né? Pra poder recuperar Quanto que tá aqui na... Clima adequado Clima adequado Nossa Imagina se não fosse Não sei dizer Qual será que compensa? Será que se eu unificar as tropas E recrutar novamente vale a pena? Se você tiver dinheiro, acho que compensa É que eu não tenho renda prevista Isso que é forte Ah, mas se você juntar ela Você vai ter renda Até você recrutar Se o seu tesouro estiver alto, compensa Tenho 2,5 Quanto que é pra recrutar cada saúria? 750 É, dá pra você recrutar 2 É, 3 se dá sorte Ah, sei lá, acho que por enquanto Você pode deixar recuperando Porque qualquer coisa Se você ver algum exército inimigo Se aproximando Você encosta nessa congregação E os caras tem 16 de goernição É, vai ser É, vou fazer isso mesmo Na campanha off lá Eu apanhei por causa disso também A recuperação é muito baixa É, em território aliado Devia estar recuperando melhor Está baixo mesmo assim Estranho isso Provavelmente eles não construíram nada Mas nem precisa Só de você estar em território aliado Você já recupera muito mais rápido Pactos na agressão Ele quer que eu pague Ah, é dormível Eu só quero comércio Eu vou ver aqui o negócio Que talvez dê Que é Nesses templos aqui Vai que eu acho alguma coisa Para reposição Pois, sei que tem O Xolanka Só dá reserva de magia Nada além disso O último que eu vou pegar Custo de recrutamento Ok Força da arma Estes aliados estão se mexendo Aparentemente O Milak Eco Nossa, tem Skaven Lá no Vords Vamos lá Descobri o que tem aqui Nessa bagaça O que é o seu objetivo Ah, é os troços Só passar Queima barbas Ainda bem que eu sou uma mulher Queima barbas É Vai sentir Depende Se você ver A minha tia Cremilda Ela tem barba Não é cremilda É o nome Eu tenho uma tia Barbuda Ah, o esquema De ocupar cidades É igual o de Norsk Para ela Entendi Ela só consegue ocupar Povoados costeiros Eu acho Entendeu Ah, o Imaculada Renda de espoilhação Não põe liderança Espera que a corrupção desse agora Tem alguma construção Que está dando corrupção Ué Nossa, o recrutamento Global é literalmente Igual ao de Norsk Cinco turnos Meu Deus O recrutamento Global de Norsk É um lixo Mas salteadores Não é um turno Só se for local Ah, tá Tem um tesouro Aqui em cima Uma ilha misteriosa Vamos te dar um presentinho Deixa eu te dar um presente Ué, vai precisar não? Estou com 3600 Por enquanto não Invasores? Eu te chamei de invasor Você viu O cara da presente Ele chama de invasor Olha lá Apareceu o exército Dos nossos inimigos Sete unidades Agora Ah, olha Parece até que você sabia Que ia acontecer Forçar genes em mais guerreiros sauros Ou forçar genes em guerreiros calandos Se eu forçar no guerreiro sauros Eu ganho 50% de desconto De recrutamento Aí, top Posso fazer aquilo lá Que é juntar os exércitos aqui Te deu o dinheiro na hora Então Até parece que você sabia Sim, talvez eu hackeei os códigos do jogo Ah Não Custo de recrutamento Zero Sério? Aham Nossa Deixa eu colocar 4 aqui Aí eu tiro mais umas tropinhas Eu já não tenho tropa pra tirar agora Quer dizer, no global ainda tá normal Né 700 e pouco Que é a metade Mas no local tá dando zero Top Opa Estou dando errado ainda É, é de lance Ah, é minha própria construção Que da corrupção Que bizarro Essa facção É um bizarro legal Gostei É Porque tipo Ela espalha a corrupção Ela é imune à corrupção E ela não salve penalidade Pela corrupção Faz sentido pra mim Né Tudo bem É bizarro, é legal Gostei dessa facção Bem diversificada Tem bastante unidade boa Próximo turno Vou poder aumentar Minha cidade É só isso Eu acho que será que é o jogo Talvez Inverno perfurante Vagamundos Talvez um Que tenha perdido o exército Porque ele começou a recrutar Outro ali O clã roedor aqui Apareceu Tá lá na Tá lá no vórtice Tá lá no vórtice As anães do caos Nossa, ainda bem que eu não faço comida Estão reclamando do preço do gás pra caramba Não, eu paguei aqui Acho que foi 110 Meu Deus O cara fez alguma coisa Pelo menos aí Fez Alguma outra coisa Que eu posso citar Por causa do algoritmo Do YouTube Que não gosta da gente Do YouTube